Música Durante o verão, o Instituto Politécnico de Viena do Castelo desenvolveu uma campanha ambiental nas praias do litoral norte do país na qual distribuiu 3 mil cinzairos. Moledo, Afif, Miadela, Cabedelo, Esposende, Apulia, Póvoa de Varzim e Matosinhos foram locais onde a mensagem do Politécnico Vienense chegou. A campanha desenvolveu-se ao longo de vários fins de semana de julho e agosto e contou com a participação de várias equipas de alunos do IPVC. Esta foi uma campanha de sensibilização ambiental que, no entanto, pretende também sensibilizar para uma questão de saúde pública, conforme referiu a presidente da ESE e uma das madrinhas da iniciativa, Luísa Neves. Já que fumam, pelo menos não prejudiquem o ambiente e as outras pessoas. Por exemplo, na praia, há as crianças que podem apanhar as periscas e metê-las à boca. Além disso, as periscas demoram muito tempo a ser degradadas. E peço uma coisa pequenina, mas multiplicada por muitos milhões. A campanha ambiental do IPVC foi marcada pelo sucesso, tendo recebido pedidos de alargamento a outras praias que não estavam programadas de início. Já nos areais, a reação das pessoas foi muito positiva. Acho que a reação que é positiva. As pessoas agradecem e dizem que é uma boa campanha. Alguns dão os parabéns pela campanha. Portanto, acho que é uma reação muito positiva. A campanha de praia terminou assim com um balanço extremamente positivo, ao ponto de se estar já a preparar uma nova iniciativa para 2009, em que o IPVC voltará a dar o seu contributo na sensibilização de questões de saúde, sendo que o cancro da pele será o tema central. A campanha de praia terminou.